Olá a todos, que a paz de Cristo seja sobre a vida de todos vocês. Bem-vindos em mais uma edição do ADEC TV, eu sou a Carol Sattler. E hoje nós estamos aqui no ADEC Music com um programa pra lá de especial, porque hoje eu tô com muita gente de peso aqui. Eu vou apresentar pra vocês um quarteto e de primeira mão, viu gente? Vocês vão ser os primeiros a ouvirem esse quarteto cantar, porque nem eu, eu nunca ouvi. E é um privilégio. Nós estamos aqui hoje com o Romero. Bem-vindo, Romero, com o Pastor Zezé Deque, com o Presbítero José Alves e com o Professor Joás, né? Pois é. Quase um te vejo por aqui, né, professor? De novo. De novo. O Romero, todos eles congregam aqui na Assembleia de Deus, no Templo Central. O Professor Joás vocês já conhecem. O Presbítero José Alves, além de ser presbítero da igreja, ele é do Grupo de Louvor, é do Coral. O Pastor Zezé Deque é pastor aqui e também tá no Coral, né, Pastor? E o Romero. Romero, Coral, né, Romero? Ajuda lá o nosso maestro, o irmão Adão. Exatamente. E esse quarteto, eu nunca ouvi os vocês cantarem, né? O Joás sempre falava assim, eu vou trazer um quarteto aqui, eu vou trazer um quarteto aqui. E ele não falava quem era o quarteto, não foi, Joás? A gente ficava tentando adivinhar, eu e a Dani, quem era esse quarteto. Joás, eu acho que nós não acertamos nenhum. Nenhum. Vocês acharam que era um quarteto, assim, um alfa. Não, porque a gente tava pensando dos que já viam assim na igreja. Não, não, não acertamos e eu tô muito feliz. E, Romero, como que surgiu a ideia do quarteto? Bom, a ideia foi lá no sítio, lá, aquele encontro que teve lá, não sei se foi do Coral. Aí o Joás, o Joás pegou, comentou sobre quarteto, ele canta no primeiro tenor. Aí que surgiu a ideia, né? Aí ele ficou pensando e tentando aí agora conseguir os quatro, né? Aí que apareceu aí o irmão Zé Alves e o baixo aqui, né? O pastor Zé Deque, porque o que acontece é o seguinte, pra se formar um quarteto é muito difícil. O timbre de voz, o primeiro tenor, por exemplo, que é o Joás, é muito difícil. É uma voz muito rara. O baixo também, que é a voz do pastor, também é outra voz difícil. Normalmente, os quartetos, eles demandam, às vezes, três congregações para conseguir os elementos com a voz adequada, né? Para o timbre de voz, porque, às vezes, uma voz muito aguda, por exemplo, é difícil encontrar o timbre do Joás, por exemplo, é raríssimo. E pessoas com a experiência também, que também é difícil. Então, e graças a Deus, nós estamos começando agora ensaiando e está indo bem, né? Eu até fiquei surpreso, porque é difícil formar um quarteto. E, Romero, quais são essas vozes que precisa para o quarteto? Você já falou, o primeiro tenor, baixo... É, o primeiro tenor, começando de lá pra cá, o Joás é o primeiro tenor, o segundo tenor, o baixo e o barítono. Então, são os quatro naipes aí para formar esse som masculino específico, né? Esse tipo de grupo, o timbre de voz é específico. As características do primeiro tenor é uma voz mais aguda? É bem aguda. E a do segundo? O segundo fica intermediário, é um pouco agudo também, né? E o baixo? O baixo fica muito baixo. Muito baixo. Então, por isso que é diferente. Mas não dá nem para ouvir. Então, ouve bem, viu? E a sua, até? A minha é o barítono, né? Fica intermediário, a voz mais tranquila. Mais tranquila. A voz mais tranquila. Mas a gente tem que ter um ouvido bom também para pegar esses acordes e tal. A gente tem que ter um treinamento, ensaio. Tem que trabalhar muito. Entendeu? Exige bastante ensaio e dedicação. Então, a gente está lutando aí porque é muita coisa, né? A gente, eles têm aí as tarefas deles. O Joás trabalha muito, tem muita ocupação. Então, a gente está tentando arrumar um tempinho aí para ensaiar. Então, estamos começando agora. Então, vamos ver. O pastor Gilberto mesmo já falou, já manifestou que ele gosta muito de quarteto. Isso também incentivou a gente. A gente escuta, né? O pastor gosta. Professor. Você é professor, Joás, né? Você toca na banda, prega. Agora eu nunca ouvi cantar, não, hein? Pois é. Olha só. Assim, eu sempre fui quarteteiro, né? Mas já tem uns 11 ou 12 anos que eu não canto mais, né? Eu cantei em quarteto sete anos seguidos, assim. Um quarteto, quando a gente morava lá no estado do Rio, né? Tenho saudades dessa época, né? O quarteto Harmony. Harmony. Essa ideia que surgiu de uma conversa dessa, né? É. Dois quarteteiros estavam batendo papo, né? Ah, cantei em quarteto. É, também cantei. E não sei o quê. E começamos a falar de quarteto, de músicas e tudo mais. E aí fomos para lá dos estampes até aqui no Atos, no Arautos do Rei, no Alfa. Falando de quarteto. De quarteto. E aí, vamos fazer um? Vão. E aí, nós começamos a ensaiar. Estamos aí. Já tem algumas músicas no gatilho. E pastor, tem nome do quarteto? Não tem, não, né? Vamos fazer uma enquete aí. Pastor, boa pergunta. Mas a questão é essa, que a gente, antes da gente colocar o nome, a gente tem que solidificar mais o quarteto, para ele ganhar uma certa, uma certa firmeza, né? Para a gente escolher o nome. Mas já tem alguns nomes aí que a gente está pensando. Já vamos colocar em votação, vamos colocar em votação aqui e vamos ver. Mas já tem já uma ideia. Vamos tentar, né? Ver se a gente firma primeiro. E aí, se Deus quiser, né? Com a ajuda de Deus, a gente vai acabar colocando o nome aí depois. E Zé Alves, presbítero, vamos lá. Então, todos vocês... Quanto tempo já mexendo com a música? Louvando. Então, Carol, é... Sempre gostei, né? Da música. E chegando em Caratinga, eu visitei aqui a Igreja Sede e me chamou muita atenção o coral. E logo já ingressei no coral e assim o tempo tem passado aí. Há pouco, se a oportunidade do Grupo de Louvor me chamaram também para fazer parte. E assim estamos aí. Temos chegado a época agora para essa novidade. Feliz demais para fazer parte, né? No meio de mestres aqui, né? Da música, que entende de música, né? Para fazer parte desse quarteto. Então... Estamos aí. Para louvar o Senhor. E, pastor, e o Senhor? Eu nasci numa família de gente que cantava. É, pastor? Cantava na igreja. Cantava em casa, cantava na igreja. Lá em casa, se chegasse alguém, era para ouvir cantar, conversar. Quase ninguém conversava nada. Mas era para... Chegava assim, já conversava a cantar já. Então, eu fui criado nesse meio de cântico e louvor e eu gosto demais. Para mim, é a minha vida cantar. Eu não sou cantor, assim, de desaparecer, não. Mas eu gosto demais de cantar, assim, direto. Então, desde criança que eu ouvi em meio de coral e aprendi muitos lindos de coral e tudo mais. E fui vivendo, assim, entrei numa banda de música da igreja também, por 13 anos, aprendi a música e fui tocando, assim, gosto de coral. Estou no meio de musical até hoje, especialmente para louvar a Deus e para engrandecer o nome de Deus. E o nosso coral é um dos mais lindos, né? É bonito. É bonito o nosso coral. Um dia nós vamos mostrar eles aqui. E Romero, você também está na música tem muito tempo. Tem, tem bastante tempo. Só que no meu caso aqui, eu fiquei fora muitos anos. O pessoal sabe disso. Mas, graças a Deus, agora eu estou de volta já tem dois anos. E é um privilégio para mim, porque eu fiquei muitos anos fora. Eu nem gosto de perder ensaio, porque o tempo para mim hoje é muito importante para aproveitar, para louvar a Deus. E isso é uma coisa que eu não abro mão mais na minha vida. Quero continuar até o fim agora. Isso aqui é mais um trabalho de louvor a Deus. E espero que a gente possa fazer um trabalho de evangelização através da música. Assim como o coral também, a orquestra. Eu quero ajudar no que eu puder, porque eu perdi muito tempo. Os louvores são um grande instrumento de evangelização, né, professor? Com certeza. Não só a música, né? A arte de forma geral, mas especialmente a música, tem um poder de tocar o coração mais rápido do que a própria palavra em si. Palavra que eu digo, fala, discurso. A música chega mais rápido no coração, né? Chega. O Léo fala, meu Léo fala que grande parte da evangelização dele, ele já vinha sendo evangelizado há muito tempo pelos louvores. A importância de se ter louvores bíblicos, né? Está aí, né? Que é um instrumento poderoso de evangelização. Talvez ele chegue antes do que alguém consiga chegar e falar alguma coisa, né? Como sempre a gente está buscando a informação, hoje é muito rápido, às vezes você está lá no carro, não sei o que, está ouvindo e aquilo está entrando. E é muito bom, né? Eu conheço todos vocês, eu vejo o Joás só na banda. Nunca vi o Joás nem no coral cantar. E para o primeiro tenor, né? A voz mais forte. Então vou ter tempo para cantar no coral, você vai ver. Fala baixo do Joás, fala só baixo aí, estou aqui, estou tentando imaginar, tá, Romero? Não é, Dani? Cadê a Dani? O pastor Zé Deque eu vejo no coral, o Romero, o presbítero José Alves. E disso tudo, assim, né, nesse quarteto. Tem quanto tempo que vocês estão ensaiando? Ah, tem uns dois meses, uns três meses. É, tem uns três meses. Só que a gente ensaia muito pouco, uma vez por semana, assim, uma horinha só e tal. Nós precisávamos de mais tempo, né, para ensaiar, para fazer. Cada dia está melhorando um pouco, né? Mas daqui a uns dias vamos ter mais tempo, né? Eu vou conseguir adaptar aí para poder ter mais tempo. Vamos fazer só a capela. Porque depois vocês vão louvar, né? O pessoal vai ouvir de casa, mas só a capela, rapidinho. Mestre Divino, Meigo Jesus Guia-me sempre, vem perto da cruz Quero fruir o gozo da paz Que tu concedes e que satisfaz Que tu concedes e que satisfaz Muito bom, muito bom. E o quarteto, às vezes, é muito bom para fazer instrumento, né? É, a capela, né? A capela mesmo. E, Romero, para quem não conhece, quando fala assim, tiro o tom, para que serve? O diapasão aqui, o ideal é a gente ter, talvez, um teclado, alguma coisa. Mas, isso aqui é quando é a capela mesmo, né? Para dar altura, né? Para dar altura, né? Cada um pega a sua altura. Mas a gente tem uma certa, assim, é bom quando tem um teclado, né? Um teclado para dar o tom, né? Mas a capela tem que ser o diapasão mesmo. Parece um... Um iô-iô. Um iô-iô. Parece um iô-iô. O diapasão tem as notas ali, né? As notas musicais. Ele vai dar a nota que vai servir de guia para as quatro vozes, né? Vai servir de guia para os quatro começarem a partir dali. E ficar no tom que é coerente, né? Para fazer a harmonia correta. E cada hino tem o seu tom específico. Não pode sair nem um pouquinho para cima, nem para baixo. Não pode sair nem mais grave, nem mais agudo. É aquele tom mesmo que vai ser cantado para adaptar com cada voz do grupo. Para poder ficar bom, senão não fica. O tom, quando a gente fala de tom, é a nota? A altura. A altura? A altura da nota. A altura da nota. É cada música tem um tom, né? Então, tem sol maior, tem dó maior, tem fá maior. Então, o tom é de acordo. Por exemplo, um cantor, por exemplo, ele tem que ter o tom da música de acordo com o timbre dele, a extensão de voz. Se ele tirar o hino muito alto, por exemplo, um tom muito alto, ele vai ter dificuldades. Então, tem que ter o tom exato. Aqui, por exemplo, se a gente tirar o tom alto, o primeiro tenor, por exemplo, já vai ficar muito sacrificado. É muito difícil. Se tirar muito baixo, o pastor Zedeck já vai ficar com a voz lá embaixo, aí fica difícil. Não vai nem sair. É, então tem que ser o tom que dá para a gente ficar confortável ali. E também, depois que isso também vai chegar de maneira agradável a quem está ouvindo. É, exatamente. É uma harmonia. É, porque se ficar muito alto, aí perde um pouco da qualidade. Se ficar muito grave também, perde a qualidade de som, né? A harmonia. É um conjunto. Eu não entendo nada de música, né? Eu sei que eu não sou nem um pouco musical. A Dani fala que nós vamos formar uma dupla, não sei como é que vai sair isso não, mas alguns memes vão aparecer. A Dani é coelho, né? Ali sai música boa. Sai. Tá na veia, né? Como eu não sou coelho? O Sátler canta, mas eu não. Então nós vamos ouvir o quarteto, né? No segundo bloco. Eu já vou me despedir aqui de vocês. agradecer, agradecer ao Romero, ao pastor, ao presbítero, ao professor. Muito obrigada. Espero que aí de casa vocês gostem do nosso quarteto aqui. Esse quarteto é pra lá de especial, tá gente? Então fiquem com Deus e até daqui a pouco. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo pra você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora! Assembleiadedeuscaratinga.org Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo, Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Acesse agora mesmo, Ari Coelho, um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Acesse agora mesmo, Ari Coelho, um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Acesse agora mesmo, Ari Coelho, um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Acesse agora mesmo, Ari Coelho, um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Acesse agora mesmo, Ari Coelho, um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Quando, enfim, a redenção chegar, com ternura vou lhe perguntar Que feridas são estas nas tuas mãos? Que feridas são estas nos pés? São feridas com que fui ferido em casa de amigos meus? Que feridas são estas nas tuas mãos? Que feridas são estas nos pés? São feridas com que fui ferido por te amar até o fim Quanta dor causei ao meu Jesus Sofrimento amago lá na cruz Dessa história, desse amor sem par Não me cansarei de perguntar Que feridas são estas nas tuas mãos? Que feridas são estas nos pés? São feridas com que fui ferido em casa de amigos meus? Que feridas são estas nas tuas mãos? Que feridas são estas nos pés? São feridas com que fui ferido por te amar até o fim Mestre, ao teu lado quero andar Pelo caminho do dever Quero cumprir o teu mandar Confiando sempre em teu poder Vem transformar, Senhor, em fé Toda a incerteza de meu ser Eleva os meus errantes pés Ao lar de paz De real prazer Muitos sinais já estão a nos mostrar 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 Agora ele está completo Para você acompanhar bem de perto Tudo sobre nossa igreja Nele você encontra um pouco de nossa história Onde nós estamos Nossos horários de cultos E endereços de nossas filiais E ainda você poderá fazer Seu pedido de oração Sua contribuição Acompanhar nossas notícias Entrar em contato conosco E muito mais Mais uma forma De você acompanhar tudo o que acontece Na Assembleia de Deus Caratinga De onde você estiver Acesse agora Assembleiadedeuscaratinga.org Uma verdadeira história de fé Renúncia, desafios e conquistas Você irá se emocionar E extrair lições extraordinárias Da biografia de um dos mais expressivos Líderes do movimento pentecostal No estado de Minas Gerais Recomendada por influentes líderes cristãos Adquira agora mesmo Ari Coelho Um legado de fé E descubra detalhes De uma história de vida Que pode transformar a sua Um produto com a qualidade CPAD Ela for atitude Eật O verão Édito Equal E Comérgica E Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Com muita alegria venho estar aqui Para te trazer uma palavra da parte de Deus para o seu coração Deus tem preparado a sua igreja Deus tem capacitado a sua igreja Deus tem despertado a sua igreja através da sua palavra Aprove a Deus que a nossa salvação viesse justamente através da pregação oral da palavra de Deus Então eu quero trazer ao seu coração neste momento Uma palavra reflectiva, uma palavra bem breve Mas uma palavra que eu tenho certeza que foi dada por Deus E que vai estar falando ao seu coração E como base do que eu vou estar falando Eu quero ler aqui na carta de Paulo aos Filipenses capítulo 3 Versículo 7, versículo 8 Que diz assim Eu gostaria de neste momento refletir com você um pouco Acerca da sublimidade de Cristo O lugar que Cristo deve ocupar em nosso coração Nesta carta de Filipenses, Paulo Ele vai mostrar a grandiosidade da pessoa de Jesus Vai mostrar acerca de quem é o Senhor Jesus E vai mostrar e vai nos orientar a maneira que nós devemos nos relacionar com o Senhor Jesus E Deus tem falado muito forte no meu coração nesses últimos dias É que nós precisamos de entrar em um nível de relacionamento com Deus E que nós precisamos de entrar em um nível de relacionamento com Deus E que nós precisamos de entrar em um nível de relacionamento com Deus É muito melhor E ele rejeita qualquer outra coisa que possa servir como impedimento, uma barreira Em que ele vai conhecer mais e mais a pessoa do Senhor Jesus E é interessante que Deus não quer simplesmente que nós o busquemos Como a gente possa imaginar Deus quer que eu o busque Deus não quer simplesmente que você, que eu, que nós o busquemos Deus muito mais, ele quer que nós desejemos buscá-lo Que tenhamos um desejo profundo em buscar e em conhecer o Senhor Em estar melhorando, aperfeiçoando, estreitando um pouco mais o nosso relacionamento com o Senhor Esta é a vontade de Deus Ele quer que de forma livre e espontânea Nós nos coloquemos mais e mais na presença do Senhor Que nós mais e mais o busquemos Porque esta é a razão da nossa existência Buscá-lo Senhor Jeremias vai dizer assim E buscar-me-eis e me achareis quando me buscares com todo o vosso coração Eu fico observando que há muita gente, há muitas pessoas que têm vindo à igreja Têm estado nos nossos cultos, nas nossas reuniões de adoração Têm louvado ao Senhor, têm ouvido mensagens Mas ainda assim são pessoas que não têm conseguido encontrar Deus Vêm, passam um período, passam um tempo Nas nossas igrejas, nossos templos Reunindo-se conosco E vão embora ainda frustrados Ainda vazios, ainda sem terem conseguido encontrar Deus E muitas vezes a pergunta é Por que? Por que que tais pessoas estão buscando e procurando ao Senhor E não conseguem encontrar? Jeremias vai nos responder essa pergunta Ele diz assim Que buscar-me-eis e me achareis Quando me buscardes com todo o vosso coração Observe que não é apenas uma busca ao Senhor Esta busca precisa proceder de todo o nosso coração Precisa ser uma busca tão intensa Que o seu coração, meu coração Esteja totalmente envolvido nesse desejo Nesse propósito de buscar o Senhor Menos do que isto Nós nunca vamos conseguir encontrar o Senhor Apesar de que a Bíblia nos diz Que o Senhor não está longe de nós Ele não está distante Ele está perto E a verdade é que o Senhor quer ser encontrado por nós Ele quer que nós o encontremos Que Ele quer e deseja até Que você, que eu, nós possamos procurá-lo E encontrá-lo Mas só que aí vem uma exigência Vem uma condição Você e eu, nós precisamos buscar o Senhor De todo o nosso coração Deus não aceita menos do que isto Um empenho completo, um empenho total Um empenho que envolva todo o nosso coração Nós sabemos que na cultura judaica O coração é a sede do ser, né? É a sede do homem Do pensamento, da vontade, dos desejos, das emoções O coração, ele é o complemento do homem em si Quando diz aqui o texto de Jeremias De buscar de todo o coração Está nos trazendo aqui uma palavra de reflexão Assim, que nós devemos com todo o nosso ser Estar buscando ao Senhor Quando alguém perguntou a Jesus Qual que é o maior dos mandamentos Qual que é o mandamento mais importante Ele respondeu assim Amará, pois, ao Senhor teu Deus De todo o teu coração De toda a tua alma De todo o teu entendimento E de todas as suas forças Você percebe que Deus não espera Menos do que isso de nós Ele não aceita menos do que isso O empenho completo de todo o nosso ser Toda a nossa alma Todo o nosso coração Toda a nossa força Todo o nosso entendimento É esta busca É esta maneira correta De nós buscarmos ao Senhor E conseguirmos encontrá-lo Aí está o segredo A resposta Do porquê Muitas pessoas têm Procurado o Senhor Mas não têm conseguido encontrá-lo Passam-se um tempo Meses Alguns anos Numa busca desenfreada Indo de um lado para o outro Querendo encontrar o Senhor Mas não estão fazendo De maneira Que a palavra de Deus Que o Senhor Deus Exige de nós Uma busca De todo o coração E aqui está o segredo Aqui está a maneira correta De buscar E não somente buscar Mas também de encontrar o Senhor Buscá-lo de todo o coração Jamais alguém buscou o Senhor De todo o coração E não o tem encontrado Jamais alguém se dedicou Com todo o seu ser Toda a sua alma A buscar o Senhor Que não o tem encontrado Qualquer um Qualquer um de nós Por piores que sejamos Por mais Degenerado que possa estar Se dedicar o coração Em buscar A presença do Senhor Irá encontrá-lo Porque não está distante Ele está próximo E a verdade é esta Ele quer ser encontrado por nós Então fica aí Esta palavra Reflectiva Esta palavra Para você refletir Se você está buscando o Senhor E não tem conseguido Encontrá-lo O tempo tem passado E você continua Nesse anseio Nesse vazio De não ter encontrado o Senhor Aplique todo o seu coração E você O encontrará Com toda certeza A sua vida Vai ser impactada A sua vida Vai ser abençoada A sua vida Vai ser mudada Porque jamais alguém Encontra o Senhor E não experimenta Uma mudança radical Jamais alguém Encontra o Senhor E não é completamente Abençoado Pela sua presença Em nossas vidas Eu quero orar com você Nesta hora Orar e te apresentar Ao Senhor Senhor Deus Esta pessoa Que está ouvindo-nos Através Desta filmagem Desta gravação Eu oro para que o Senhor Possa ser encontrado Por ela Eu oro para que o Senhor Possa abençoar A sua vida E que esta pessoa Que nos ouve Possa estar pronto Preparado Para a volta de Jesus Que está se aproximando Te peço, ó Pai Que o Senhor possa Dar atitudes corretas Ao coração desta pessoa Para que quando ele te adore Ele possa ser recebido Pelo Senhor A sua adoração Ser ouvida por ti, ó Pai É a oração que eu te faço Em o nome de Jesus Amém Em reconhecimento Em reconhecimento nos prostramos, maravilhoso és, nós declaramos, seja bem-vindo nesse lugar. Todo elogio queremos te dar, em reconhecimento nos prostramos, maravilhoso és, nós declaramos, seja bem-vindo nesse lugar. Todo elogio queremos te dar, incomparável és, incomparável és, teu nome é a alegria de toda a terra, antes que houvesse de tu já eras, incomparável és, incomparável és, teu nome é santo e faz proezas. Na sua destra tenho fortaleza, incomparável és, eu. Em reconhecimento nos prostramos, maravilhoso és, nós declaramos, seja bem-vindo nesse lugar. Todo elogio queremos te dar, incomparável és, incomparável és, teu nome é alegria de toda a terra, antes que houvesse de tu já eras, incomparável és, incomparável és, incomparável és. Incomparável és, teu nome é a alegria de toda a terra, antes que houvesse de tu já eras, incomparável és, incomparável és, incomparável és, incomparável és, teu nome é a alegria de toda a terra, Altra tem всё que eu creio de toda a terra, antes que houvesse de tu já eras, incomparável és. Ex, incomparável, ex, incomparável, incomparável. Amém.